Deus é forte, por isso ele venceu os obstáculos essa noite. Deus é maravilhoso, por isso ele estendeu a mão sobre nós e nos guardou. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então você pode sair tranquilo, voltar tranquilo, dormir tranquilo, porque ainda hoje ele está surpreendendo você com muitas vitórias. Uma ótima noite, Deus te abençoe.